Por volta das nove e meia da manhã deste sábado, policiais militares realizavam um patrulhamento ostensivo direcionado ao combate ao tráfico de drogas no bairro Muschione quando se depararam com um indivíduo em atitude suspeita parado com uma motocicleta em frente a uma casa que funciona como ponto de venda de drogas A viatura se aproximou e os militares deram ordem de parada para o jovem mas ele não obedeceu e empenhou fuga pelo bairro Nessa fuga dele, ele atravessou a rodovia que dá acesso a Ribeirão Preto e foi para dentro do bairro Muschione, já na parte de cima, sentido a Igreja da Badia Na Igreja da Badia, ele adentrou na contramão conseguiu também entrar pela contramão da Venceslau Brás, lá no final e foi pela Venceslau Brás em toda a sua extensão na contramão até próximo à Santa Casa Na Santa Casa, ele quase atropelou dois idosos que estavam passando pela rua e na sua fuga, ele chegou até próximo ao Ouro Verde Lá próximo ao restaurante do Tio Lau, ele veio a cair da motocicleta, perdeu o controle direcional e caiu e foi feita a abordagem dele No bairro Itamaraty, o autor Lucas Gonçalves da Silva, de 19 anos fez uma conversão para a rua Otília Brás Carano e perdeu o controle direcional da motocicleta, caindo neste barranco Ele foi preso em flagrante e em seu poder os militares encontraram três pinos de cocaína, oito papelotes da mesma substância, três buchas de maconha além de 19 pedras de crack e 123 reais em dinheiro De acordo com o sargento Jean Fernandes, pela quantidade e as condições em que a droga estava certamente ela estava sendo comercializada, o que configura tráfico A maioria dos usuários não utilizam todos os tipos de droga Com ele tinha maconha, tinha crack e cocaína Todas fracionadas, normalmente quem consome um pouco a mais de entorpecente não compensa comprar no fracionado, ele compra no peso e para consumo próprio No caso, lá como já está todo fracionado, para mim não resta dúvida de que configura o tráfico de droga Lucas não é habilitado e não tinha antecedentes criminais Ele é conhecido mais pela questão de motocicleta Porque a moto dele tem uma característica na lanterna traseira que faz apologia ao uso de entorpecente, no caso a maconha O autor foi preso em flagrante e a motocicleta encaminhada para o pátio credenciado da polícia Ele foi ouvido pelo delegado de plantão e ficará à disposição da justiça A moto foi apreendida, serão lavrados os ossos de infração de trânsito Ele foi preso, por ser maior de idade já Vai ser conduzido a delegacia de polícia civil e apresentado Olha o delegado Obrigado por assistir!